fala pessoal beleza seja todos bem vindo ao meu canal no vídeo de hoje vou trazer uma ideia super bacana para vocês estarem aproveitando aquele quadro que você já não aguenta mais olhar para ele ele está ultrapassado é às vezes já está danificado que é o meu caso aqui com a pintura trincada esse quadro aqui pessoal um quadro que foi feito com tinta óleo e já tem muitos anos que está comigo e agora eu resolvi fazer uma restauração com ele aproveitando ele comecei aqui lixando a pintura velha para tirar a tinta óleo não sei se você quem trabalha com isso sabe que a tinta óleo quando você está dando as pinceladas ele sempre deixa uma camada mais grossa aí no caso aqui eu tirei essa camada em quebrar de lixo para tirar essa camada grossa e agora estou aplicando uma tinta acrílica branco fosco para não ter brilho na terra para ficar como se fosse uma tela nova não vou precisar cobrir muito porque a pintura vou fazer uma pintura que tem os tom escuro então facilmente já vai cobrir a pintura antiga aqui pessoal eu não não sou pintor de tela tudo que eu faço é hobby mesmo eu gosto de desafio tentar fazer as coisas que eu nunca fiz então aqui ó eu estou usando como referência um quadro que ele faz uma pintura com tinta acrílica usando a técnica do papel de alumínio aqueles que a gente usa na cozinha ele vai colocando as tintas em tinta acrílica em grande quantidade na tela de riscando colocando em ganho ele depois ele mexe com um pincel e vai dando as batidinhas com o papel alumínio para dar o tom que ele quer o desenho que ele quer fazer entendeu essa é a técnica que ele usa então eu vendo esse essa técnica que ele tenta que ele tenta ensinar as pessoas eu achei muito bacana e como eu já tinha se essa tela aqui antiga eu vou tentar fazer para ver se realmente é fácil e para ver se realmente qualquer pessoa que tente fazer vai conseguir e eu fiquei surpreendido com o resultado realmente a técnica que ele ensina lá do papel alumínio é muito fácil de fazer muito simples eu acho que qualquer pessoa consegue sim não tem técnica embasamento estudo certamente se você quer uma coisa bem mais elaborada realmente você tem que fazer um curso de pintura é ter aula de arte mesmo para você saber fazer tom sombra essas coisas não é o meu caso aqui que eu gosto de ter as coisas em casa que eu mesmo faço entendeu então vou mostrar aqui o resultado final desse quadro ficou muito bacana para quem não mexe com isso mesmo não é pintor ficou muito bacana aí na tela você só você pode ver que eu tô já usando papel alumínio padrão fazer que nem um pintor lá faz você vai colocando e vai deixando o tom que você quer só como que já ficou diferente esse aqui é um dia chuvoso então 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 um dia com o céu cinza e você tá no caminho com cheio de árvores eu vou fazer quando eu chegar no resultado que ele ensina lá aí sim eu vou alterar tudo e vou deixar do meu mesmo jeito um pincel e só pintando com o pincel mesmo aí já vou comecei a fazer nós pronto como se fosse na beira do caminho para fazer as folhagens da árvore ele pega os cotonetes 18 10 com o cotonete amarra com a borrachinha e aí só com a ponta do cotonete ele vai dando os tons para ficar nesse nesse vermelho aí ó como se fosse as folhas aqui já é o resultado do quadro lá que eu queria imitar só que eu não quero nesse tom tão vermelho e preto então eu vou começar a alterar tudo agora e aí aonde eu passei com o papel alumínio vou alterar tudo e vou passar com um pincel mesmo que já comecei dando um tom de amarelo só que não tem um pouco do fundo vermelho só que já ficou bacana já deu uma diferença já já deu uma clareada no quadro e aí você já é inscrito no meu canal se você não é inscrito se inscreva ative o sininho para receber as notificações de primeira mão e se você achou bacana esse vídeo aqui compartilha nas redes sociais compartilha com os amigos essa ideia super bacana olha como que tá ficando legal e aí você vai clareando mais um pouco o terreno agora de fundo eu vou fazer uma pessoa segurando o guarda chuva caminhando lembrando que tá um dia chuvoso e agora aqui ó eu vou pegar um cartão de visita desses de lojas vou colocar um pouquinho de tinta e vou fazer pinta da chuva com o cartão de visita pra dar esse realismo que realmente tá chovendo olha como ficou bacana agora tudo com o cartão de visita e aí você vai fechando todos os cantos agora aqui ó já é finalizado já coloquei na a moldura antiga e vou falar real pra vocês pra quem não faz isso não pinta a tela a primeira tela que a pessoa tá pintando ficou muito bacana então isso prova que qualquer pessoa pode fazer então se você tem aquele quadro aí já tá cansado de olhar pra ele aproveita essa dica aí e tenta fazer um quadro legal às vezes não é uma paisagem pode ser um figura geométrica um desenho abstrato fica a dica valeu por ter assistido até aqui um forte abraço e até o próximo e aí e aí e aí e aí e aí e aí